Estamos aqui na Escaíbra hoje, fazendo a recuperação dessa estrada, colocando material. Uma estrada que não dava para fazer só com a patró, então a gente tem que colocar material. Mas estamos recuperando ela, estamos também com a patró lá no sítio Ipoeira, recuperando lá o resto daquelas estradas para partir para outras regiões. Estou aqui com o vereador Luciano, agradecendo também ao empresário ali posto, que nos cedeu uma caçamba para nos ajudar nessa estrada aqui. E se Deus quiser, em breve, estamos com todas elas recuperadas. Vamos fazer essa daqui da Escaíbra, ali a do posto doce também, chegando ali para o Escoldeiro. E se Deus quiser, em breve, estamos com todas as recuperadas. Não é isso, Luciano? Isso, juntamente com o nosso secretário aqui, Teminho, a nossa prefeita, ali para o Fornes e Almeida. Vamos recuperar essa estrada da escadeirãozinha e depois a do sítio posto doce, até Ascoldeiro. Um abraço a todos. E se Deus quiser, em breve, estamos com todas as recuperadas. Agradecer aqui aos empresários, a prefeita Debra Almeida, ao secretário Fábio Cavalcante, que tem nos ajudado muito, e o empresário Zé Almeida, que é um amigo de todas as horas, que sempre tem contribuído demais com o nosso trabalho. Muito obrigado e um forte abraço.